E aí galera, sejam muito bem-vindos, Rafael Russano aqui na área e hoje eu tenho uma dica super da hora que até as pessoas que são mais avançadas no Photoshop provavelmente não conhecem que é pra que serve esse bendito ícone que entra na nossa layer e a nossa máscara se você já sabe que esse vídeo vai ser da hora, deixa aí o seu apoio, deixa o seu like se inscreva também no canal se não for inscrito ou inscrita e agora sim vamos nessa sem mais rolação pro Photoshop Beleza galera, aqui no Photoshop já tem o nosso arquivo pronto já tem a minha layer de baixo que é a fotografia e essa minha layer de cima que é a minha lua a lua está passando então por cima de toda essa imagem e eu queria deixá-la mais ou menos aqui no centro desse lago ou seja, eu tenho que copiar, fazer uma máscara aqui com todo esse matinho da frente eu já tenho então essa máscara criada aqui, vou selecionar ela, volto para a minha layer de lua e criar a minha máscara perfeito, eu estava falando máscara né, mas na verdade eu tenho a minha seleção aqui criada agora sim então eu venho na minha máscara né, corrigindo tudo agora e eu tenho um pequeno problema aqui nessa seleção, ela acaba extrapolando um pouquinho aqui essa parte do lago então eu vou pegar meu brush e pintar com a cor branca, perfeito agora então ó, eu já tenho a lua mais ou menos aqui no centro desse lago porém a gente tem um pequeno problema, caso eu queira movimentar ela como por exemplo aqui, eu vi que não coloquei ela bem no centro mesmo né eu poderia colocar ela numa posição um pouquinho mais interessante mas caso eu queira fazer isso, então vamos ver o que acontece a gente está copiando a nossa layer de lua e também a nossa máscara né toda a informação que a gente tinha recortado na imagem ou seja, para a gente fazer essa modificação eu terei que duplicar a layer CTRL, CMD, MAJ, retirar essa máscara, movimentar ela e agora sim eu copiei de novo a máscara aqui para a layer de cima deleto essa de baixo e perfeito, terei que arrumar aqui ainda também a seleção ou seja, muito trampo né, a gente pode fazer de maneira mais suave mais rápida, vamos dizer, então vamos nessa, acabei deletando a layer errada vou querer deletar nessa de cima e manter a nossa inicial, essa primeira lua aqui então como que eu posso fazer, vocês já imaginam como que é né que é exatamente utilizando esse cadeado que a gente tem aqui no centro das duas, da nossa layer e da nossa máscara se eu retiro ele agora, vejo o que acontece quando eu seleciono a minha layer, eu consigo movimentar a lua e eu vejo que ela vai continuar sempre para trás do que a minha máscara está informando aqui para a gente certo, então eu consigo movimentar ela com tranquilidade no lugar que eu quiser e se eu fizer ao contrário agora, selecionar a minha máscara eu vou fazer a seleção então do que eu tenho na máscara certo, então às vezes você pode criar alguma textura com isso daqui fazer algumas coisas interessantes não nesse caso né, eu só quero mostrar mesmo como que faz esse movimento e também uma outra utilidade bem interessante desse cadeado então a gente já viu a primeira delas, consegui movimentar ela sem ter que duplicar sem ter que fazer todo aquele trabalho de duplicar e recortar a máscara etc né e agora um segundo também que é fazer o slider de antes e depois eu já fiz até mesmo esse vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima caso você queira assistir para me ajudar alguns views também mas é muito simples, porque a gente só, vou só copiar aqui ó, na verdade eu vou criar uma layer completa, somando aqui a lua com a minha layer principal e agora minha layer principal vou jogar para cima ou seja, eu tenho exatamente isso daqui nessa layer principal eu vou criar uma máscara e eu vou pegar meu balde de tinta na cor preta e dar um clique aqui, perfeito, ou seja, eu excluí a visualização dessa layer 0 e a gente está vendo somente a layer 2, porém agora ó, quando eu tiro esse cadeado pego meu move tool né, minha ferramenta de move tool e movimento aqui agora, veja o que acontece a gente tem esse slider bem interessante mesmo que a gente pode ficar, criar alguns vídeos de apresentação, alguma coisa assim né vou até mesmo fazer alguma diferença aqui nessas layers, veja vou retirar completamente a saturação para a gente conseguir observar com mais clareza agora sim ó, eu tenho esse slider então fica muito mais interessante, você já pode criar um projeto um pouco mais bonito e também um conteúdo lá nos seus stories então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo na verdade foram duas dicas né, no vídeo de hoje então só por causa disso eu mereço bastante o seu apoio novamente falando, deixe aí o seu like, deixe aí a sua participação compartilhe com seus amigos e amigas e também comente porque é pelo comentário seu que eu sei qual vai ser o próximo tutorial qual vai ser o estilo que eu devo seguir aqui para ficar mais interessante para você mesmo, beleza? participe que ele é sempre muito importante e é muito bem agradecido também eu vou ficando novamente por aqui, se proteja bastante galera e até a próxima e até a próxima